E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Renato Baggio, pra gente continuar com as nossas correções de questões de todas as bancas, as principais bancas, pra ajudar você, tanto a entender melhor como é que a sua banca trabalha, como também pra você enriquecer vocabulário. E aí, nesse sentido, minha recomendação é que você não fique só restrito à banca a qual você vai ter que fazer a prova, tá? Tá? Mas, pá, pega faz tudo aqui, faz maratona de todos os nossos vídeos aqui no canal, que vai enriquecer demais o seu vocabulário inglês, e o teu entendimento pra você poder resolver as provas, uma vez que o inglês veio pra ficar. Hoje trago uma questãozinha da IDECAM, aliás, é um trecho de uma questão, não é verdade? Um trecho do texto aqui, pra gente fazer esses vídeos mais curtos, mais pontuais, mas que aí, de repente, no intervalinho teu, você consegue, ó, ganhar um tempo, estudar um pouquinho, assistindo um vídeo nosso. Vamos fazer a nossa leitura? Já sabe de prática como é que funciona, a gente faz a leitura, depois a gente faz a nossa tradução, e aí vamos pra nossa questãozinha, tá legal? Ele diz o seguinte, ó, essa simbologia que eu uso aqui é porque eu recortei um pedaço do texto, né? Então, diz assim, But over the last five years or so, China has changed to a more western-style, holistic system of considering applicants. If you're fluent in French, you have a better chance of getting to a good university in China. That is not to be the case, says James Z. Lee, a dean at Hong Kong University of Science and Technology. This widens the gap, because rural teachers are generally less equipped to offer their students a well-rounded education. E aí, a gente tem aqui a continuidade que diz assim, What's more, as wages continue to rise, the temptation to leave high school and enter the workforce early skyrockets. Good high schools can cost $3,000 for three years, and a high school-aged laborer can earn $150 a month. That's a cost differential of about $8,400, a fortune for poor peasant families. As long as China struggles to educate its rural poor, It's tearing down a future with an underclass a hundred million strong. Caramba, que interessante esse texto aqui, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto para fazer a tradução contigo. Mas ele diz assim, vinha falando do texto, fiz o recorte aqui, e ele diz, Mas, ao longo dos últimos cinco anos, mais ou menos, né, quando ele diz or so, é mais ou menos, ó, a China mudou. Isso aqui é um tempo verbal chamado present perfect, que a gente vem sempre falando nas nossas aulas aqui, e que, na verdade, não pode ser traduzido ao pé da letra, tá? Então, ele é traduzido como passado mesmo. Então, a China mudou, ao longo dos últimos cinco anos, para um o quê? Ó, para um artigo aqui, veio buscar o substantivo, macete da garota bonita, para um sistema mais o quê? Holístico, estilo ocidental, de considerar os seus candidatos. Tá legal? Então, ele tá falando aqui do sistema educacional da China. Aí, abre aspas, ele diz assim, ó, ó, se você é fluente em francês, você tem uma chance melhor de conseguir entrar numa boa universidade na China. Isso não costumava ser o caso. Diz o James Lee, que é um reitor, ó, um reitor dean na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. Ele fala que isto amplia, aumenta, tá? Widens the gap, ou seja, amplia a lacuna, porque professores rurais são geralmente menos equipados para oferecer aos seus alunos uma educação completa. A expressão aqui, well-rounded, tem essa ideia de educação completa, e eu faço a voltinha aqui, por causa do nosso macete da garota bonita, né? Ele continua dizendo assim, ó, What's more, que aqui equivale a um, além disso, né? Ele está acrescentando informação. Essa expressãozinha tem função, olha que interessante, de uma conjunção aditiva. What's more, que equivale, por exemplo, a um português, além disso, além do mais, tá? Ele fala, Então, veja, as bancas, em geral, adoram essa história de você saber sinônimos. Por quê? Porque elas gostam de cobrar uma informação igual à do texto, só que lá nos itens, sendo dita com palavras diferentes, usando sinônimos, certo? Então, quanto mais você puder ter um caderno léxico aí, ó, você vai anotando sinônimos das palavras, melhor. Wage é a mesma coisa que salary, que é a mesma coisa que income. Evidentemente que a gente não deve ter tanto a palavra salary caindo nas provas, pelo menos não nas questões, uma vez que é muito parecido com o português. Se o examinador pode dificultar, por que que ele vai facilitar, não é? Então, ele diz aqui, nessa continuidade aqui, ó, vem comigo, olha lá. Ele fala assim, Além do mais, à medida que, cuidado com esse S aqui, ó, à medida que os salários continuam a subir, a tentação de deixar o ensino médio e entrar, ó, na força de trabalho, ou seja, pro mercado de trabalho, precocemente, ela sobe muito. Skyrockets aqui, é no sentido de dizer que isso sobe muito, muito rápido, né? Skyrockets. As pessoas são muito tentadas, isso lá na China, de sair, né, do ambiente escolar, ao invés de ir pra uma universidade, irem já pro ambiente de trabalho, né, compor a força de trabalho. Tá? Ele diz assim, ó, Good high schools, ou seja, boas escolas de ensino médio, podem custar 3 mil dólares por 3 anos. E, olha só, a high school age laborer, ou seja, um trabalhador em idade de ensino médio, pode ganhar 150 dólares por mês. Ó, isto é um custo diferencial de mais ou menos 8 mil e 400 dólares, uma fortuna para famílias de camponeses pobres. As long as China struggles, que significa aqui, ó, contanto que a China lute para educar a sua, né, os seus pobres rurais, olha só, it's staring down, ela está olhando para um futuro com uma o quê? Olha só o que ele está dizendo aqui, ó, com uma classe inferior, underclass, classe inferior, de 100 milhões de pessoas, tá? De 100 milhões, uma classe inferior de 100 milhões. Lá tem essa questão na China de superpopulação, os números são sempre outros, é tudo muito grande, certo? Então vamos lá, porque ele vai tirar justamente uma parte que eu já sabia que ele ia cobrar, né? E decam vai cobrar conjunções como outras instituições também vão. Olha só, então o que a gente tem aqui, ó, na frase, what's more, as wages continue to rise, the temptation to leave high school and enter the workforce early skyrockets. A palavra S estabelece uma ideia do quê? Gente, aqui, a questão está te cobrando justamente a função da palavra S que você precisa identificar primeiro qual é a tradução dela no texto. Por que que eu digo isso? Vamos aproveitar aqui para enriquecer bastante esse encontro? Olha só, tu não vai escapar dessa palavrinha aqui no inglês. Não tem como. Ela é muito versátil. E ela tem várias traduções. Ela pode ser traduzida assim. Como? É, como. Ela também pode ser traduzida assim. Por quê? No sentido de já que. Ou seja, ela é sinônimo de because. Ela é sinônimo de because, tá? Vamos pôr as traduções aqui do ladinho, ó. Ela também pode ser traduzida como quando. Olha que interessante isso. E também pode ser traduzida como enquanto. E aqui, no nosso caso do texto, a gente traduziu como a medida que. Tá? Então, a gente traduziu assim, ó. A medida que os salários continuam a subir. Né? E quando ele diz isso, esse S traz uma ideia de contraste. Aqui a gente faz por eliminatória, né? Então, veja. Ele tá dizendo que à medida que os salários continuam a subir, existe uma tentação de se deixar o ensino médio. Ou seja, os salários da classe trabalhadora têm subido na China. Os caras pensam, pra que eu vou pra uma universidade se eu posso começar a resolver a situação da minha família pobre indo direto pro mercado de trabalho? Que não é uma coisa muito diferente do que a gente vê lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tem uma parte da população que prefere não ir pro ensino superior porque existem condições boas de trabalho com remuneração que faça com que a pessoa tenha uma vida digna sem ela precisar ter ido pro ensino superior. Certo? Então, veja. Pra uma universidade, né? Então, veja. Aqui ele tá trazendo uma ideia de que esse S, à medida que os salários continuam a subir, é uma causa da tentação das pessoas não irem para o ensino superior, de elas deixarem o ensino médio. Então, esse S dá uma ideia de contraste? Não. Ele dá uma ideia de resultado? Não, porque ele não apresenta resultado de nada, né? É diferente de você falar consequentemente, portanto, assim sendo, aí você tem uma ideia de resultado, né? Aqui não é o caso. É ênfase, nem pensar. Igualdade, sabe por que ele falou isso aqui, ó? Porque aí, decante sabe que quando você diz é qualquer coisa, é essa estrutura, na qual você coloca aqui no meio um adjetivo, ó, significa no português tão qualquer coisa, quanto. E tão quanto é comparativo de igualdade, equality, comparative of equality. mas não é o caso, porque esse S veio sozinho. Então, não tá indicando igualdade. Consequentemente, deixa eu limpar esse slide aqui pra nós, pra gente poder fazer o quê? Ficarmos com tudo bem lindo. Esse caso aqui, realmente, o S tá dando uma ideia de causa. A causa das pessoas saírem, né, do ensino médio precocemente, e já compor a força de trabalho, é porque os salários têm aumentado. É isso. Aqui, então, uma questãozinha que trouxe, levantamos à tona aqui, bem destacada a importância das conjunções, trabalhamos brevemente ali com o Present Perfect, que a gente vai voltar a falar dele, que é aquele tempo verbal que você não pode traduzir ao pé da letra, quando a gente disse no começo do texto que a China mudou, tá? Mas isso a gente vê nos próximos encontros. Aliás, tem alguma solicitação? Quer que eu corrija alguma questão específica de alguma banca? Ou que eu enfoque mais uma banca? Entre em contato com a gente, deixa o seu recadinho aqui, deixa o seu like no vídeo, assine ali, clica no sininho ali pra você poder receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, porque a gente vai fazer esse trabalho aqui de maneira ininterrupta. Inglês veio pra ficar e toda semana você tem que estar aqui comigo, nesse canal, enriquecendo seu vocabulário. Você vai ver que a cada semana algumas palavras se repetem e aí você está incorporando, enriquecendo o seu repertório de vocabulário em inglês de maneira bem natural, é que treinando pra prova ao mesmo tempo. Te vejo no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.